Olha aí, Miguel Bebê, olha o nosso som aí, meu irmão, pai. A Lá do C.P. é essa aí. O meu parceiro Léo aqui. Vou fazer umas promessas pra vocês aí. Lá, 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 ê, ê. Lá, 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 ê, ê, ra, ê, ra, ê, ra, ô. Sei que a minha vida sem você não é Aquele palco que sempre sonhei Mas eu tô forte, não perdi a fé Estou precisando de você O melhor dessa vida é viver a luz Não entendo por que deixar pra depois A palavra de Deus que temos que ser Dois numa carne só Olha o manto do amor te cumprindo aí Colocando em suas mãos o poder de mim Joga fora essa mágoa que só tem sofrer Me desaforou, ó Deixa teu coração falar de conta Eu sei que ainda existe amor Não anda pela contramão Olha, mais uma vez eu abro a porta Deixa de lado essa dor E vem na minha direção Sei que a minha vida sem você não é Aquele palco que sempre sonhei Mas eu sou forte, não perdi a fé Estou precisando de você O melhor dessa vida é viver a luz Não entendo por que deixar pra depois A palavra de Deus que temos que ser Dois numa carne só Olha o manto do amor te cumprindo aí Colocando em suas mãos o poder de mim Joga fora essa mágoa que só tem sofrer E diz a dor Deixa teu coração falar de conta Deixa teu coração falar de conta Eu sei que ainda existe amor Não anda pela contramão Não anda pela contramão Olha, mais uma vez eu abro a porta Deixa de lado essa dor E vem na minha direção Deixa teu coração falar de conta Eu sei que ainda existe amor Não anda pela contramão Não anda pela contramão Olha, mais uma vez eu abro a porta Deixa de lado essa flor E vem na minha direção É, 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 é É, 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 é Aí, chegou, aí, gente, chega pra cá, chega pra lá, zestraquei Parceria, minha rapaziada Tamo junto